Isso é Tóquio! É um monstro animal! Lá na frente é o Monte Fuji! Lá na frente é o Monte Fuji! Que dá aproximadamente duas horas daqui onde nós fomos ontem, chegando pertinho lá! Isso é Tóquio! É um campo de Rugby! Esporte muito praticado no Japão! Aê Japão! Fala Neymaru! Grita Neymaru! Fala Neymaru! 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 Peraí! Peraí! Neymaru!